Cada ano, 121 quilos de alimentos, preste atenção, são desperdiçados no mundo. E para evitar o desperdício de alimentos, voluntárias que recolhem doações na Seasa de Simões Filho, fazem um sopão. Nós fizemos isso aqui também, só que a gente não precisa mostrar não, né? A gente faz para aguardar aí aquelas pessoas que precisam, que estão em situação de rua e elas distribuem para famílias em situação de vulnerabilidade. Lícia Fontenelle mostra para a gente desde já. Um beijo para todos, vocês que fizeram esse projeto lindo e maravilhoso e estamos aí para fortalecer sempre. Veja aí. Tomate, hortaliças, pimentão, alguns até em bom estado, mas que foram parar no lixo. Em muitos locais essa é uma realidade cada vez mais presente. Todos os dias no mundo são perdidas toneladas e toneladas de alimentos que estão apropriados para o consumo. Estima-se que 17% de toda a produção global de comida é desperdiçada. Os dados são de um estudo da Organização das Nações Unidas, que revelou ainda que a maior parte desse desperdício tem origem nas residências. Em nível global, a cada ano, são 121 quilos de alimentos desperdiçados por consumidores. Foi pensando em mudar essa realidade que um grupo de voluntários se uniu para recolher doações. Toda semana o destino é a SEASA, em Simões Filho, na região metropolitana de Salvador. Aqui, de box em box, o grupo vai reaproveitando alimentos que antes seriam descartados. A ação ainda ajuda quem mais precisa. Eu faço esse trabalho há muito tempo e me sinto gratificante de fazer isso, porque eu peço para ajudar o próximo. E esse trabalho, nós pegamos as verduras, pegamos todas aqui, limpamos e distribuímos, vai chegando e distribuímos com famílias lá do Quilombo Guerreira Dandara. É onde aquelas famílias agradecem muito e ficam à espera dessas doações. São 30 anos no trabalho social. Dona Zélia e Dona Solange já são conhecidas na SEASA. Por isso, as doações são certas. Conscientes sobre o desperdício, os feirantes também fazem questão de ajudar. Para perder, para jogar fora, a gente prefere dar uma pessoa que tenha necessidade, que vai fazer pão a sopa para uma criança e para os demais lá fora que têm necessidade. Se eu não vou usar, não vou vender, é o que o cliente não vai levar a tocar. A gente tem que estar com o coração aberto, né, para ajudar o próximo. Mercadoria que vai ser descartada, a gente separa e aguarda a presença dela para entregá-los. Se não fosse em prol do trabalho dela, ela também falaria para o lixo. Mas graças a Deus tem ela, tem outras pessoas também que vêm aqui buscar doação, pessoas boas. E a gente faz esse momento, faz esse prestígio de doar, né. Da fera, os alimentos são trazidos aqui para a Ocupação Quilombo Guerreiras Dandaras. Parte deles vira um grande sopão e o restante é dividido para beneficiar cerca de 35 famílias. Ajuda com certeza, porque tudo está caro, está difícil. E é o que vem de doação para a gente e é ótimo, ajuda e tanto. Rapaz, é muito ótimo para nós que precisamos, que temos filho pequeno. A gente agradece quando chega essa distribuição assim, né, que sempre dá para nós botar nossos alimentos na mesa. Ô gente, parabéns. Desde já a todos. Os meninos que trabalham nos boxes, né, os meninos que trabalham nas pedras, porque tem aquele pessoal que tem, né, aquele espaçozinho no chão que chamam de pedra aí na Seasa. Olha a quantidade de maçã desperdiçada, jogada no lixo, que pode virar uma salada de fruta maravilhosa. Aqui os legumes que podem se transformar aí, são transformados em sopas. Gente, olha para ali a rúcula novinha, tudo bonito, tudo maravilhoso. É isso. Parabéns, meninas e meninos, pela iniciativa que vocês tenham vindo a longa aí para continuar fazendo o bem.